E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje o vídeo vai ser rápido, eu vou mostrar como fazer baba escorrendo de monstros. O processo é bem simples, basta você usar uma pistola de cola quente, colocar um pingo em cima onde a baba começa e um embaixo no chão onde ela vai cair. Vou fazer mais um aqui pra mostrar de novo o processo. Deixa a cola acumular um pouquinho no bico e aí sim você encosta e desce com a pistola. Eu queria só lembrar que essa miniatura foi enviada e impressa pelo Israel Machado que é um padrinho do canal. Muito obrigado Israel. Com a lateral da pistola eu vou amenizar um pouco desses fios que sobraram. Aqui eu decidi remover e refazer o primeiro fio de baba porque eu achei que tinha ficado muito fino. Agora que secou eu vou usar a mesma tinta verde que eu usei na baba que está esculpida na miniatura e vou pintar essa baba que está escorrendo. Sem mistério, só tocar uma camada mesmo. E esse foi o meu resultado final. Uma coisa que eu fiz extra foi fazer uns pingos no chão utilizando a tinta pura sem diluir do pote que aí ele cria até uma texturazinha e eu acho que dá um efeito legal. Se você curtiu esse vídeo, considere se inscrever no canal e dar um like aí no vídeo pra ajudar o YouTube a manter esse canal relevante. Ainda nessa mesma linha, se você quiser você pode se tornar um membro do canal ou um padrinho clicando nos links que estão na descrição. Lembrando que se você não viu, essa miniatura foi pintada completa em live. Quer dizer, menos a baba vai. E o vídeo vai estar aparecendo agora como sugerido. Com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Abraão 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 e até mais! Obrigado.